Então eu já vou, eu não vou nem cortar o vídeo, só vou ligar ele aqui no SP Nossa! Caiu, caiu, caiu o headset aqui da minha cabeça E aí, tudo beleza? Eu sou o Lu E bom, vamos seguindo aqui pro nosso segundo vídeo de unboxing Da série de unboxings da Razer, né? Das coisas que eu comprei lá Esse aqui, o nego vai falar merda Até, até enjoar, velho Até enjoar mesmo, deixa eu até passar o OBS pra cá, pra eu ver o que eu tô fazendo Pronto Porque é o seguinte, esse aqui é um mousepad Razer Firefly O nego vai falar, puta, mas pra que essa porra Firefly, não sei o que Mano, porque eu quero, velho, foda-se Certo? Ó o mousepad que eu tava usando aqui, ó Isso aqui é de uma loja Deixa eu tapar aqui, não vou fazer propaganda não De uma loja que eu comprei, umas paradas E é, uns HD, mano, não presta, é uma merda, certo? Até joguei ele pra lá E vamos lá É... o Firefly, ele é um mousepad duro, certo? Ah, tem que tirar aqui Ele é um mousepad... É... é uma plataforma mesmo, tá ligado? Mais durinho e tal Então... Nossa, que dificuldade, velho Tem que puxar aqui, será? Ah, tá, tem uns aqui, ó Ele é um mousepad mais robusto e tal E ele é croma, ele acende luzinhas Então, quando a gente abre aqui Ó, a caixa você vê que é bem cuidadosa, ó Isso aqui é uma espuma, beleza? Vem com uma carta aqui Numa... Tipo um papel manteiga aqui, ó Folha vegetal, beleza? E aqui vem o mousepad Vou tirar ele aqui pra ver Opa, olha só Embaixo Pera aí Aqui, opa Embaixo, ele é emborrachado, certo? Pra não escorregar na mesa E em cima ele é microtexturizado Então... Pro seu mouse deslizar um pouco melhor Eu tô usando esse mouse vagabundo aqui, ó Mas, ó É um mouse ruim e ele já anda bem Esse aqui é um mouse ótico que eu tenho e tal Eu comprei um mouse também Eu vou fazer no próximo aqui E ele também vem com... Com a USB banhada a ouro, certo? E, bom Não me pergunte em termos técnicos Por quê, não sei o quê Porque eu também não sei, velho Eu nunca tive essa porra Nunca tive nada de... Pra jogatina profissional, certo? E... É a primeira vez que eu tô tendo essas coisas Então... O cabo dele, tanto do... Do Kraken, eu esqueci de falar lá Quanto esse aqui Ele é meio em tecido, né? Pra não amassar Não machucar Ser mais difícil de... De quebrar, né? Então... Eu já vou... Eu não vou nem cortar o vídeo Eu só vou ligar ele aqui no SP Nossa Caiu, caiu Caiu o headset aqui da minha cabeça Pera aí Vamos ligar lá Ligou Tá funcionando Certo? Deixa eu só passar esses fios aqui, ó Pra tentar dar uma remanejada um pouco melhor Que a minha mesa ainda é pequena, né? E vamos tirar a caixa daqui Vamos fazer o seguinte Nossa, tô fazendo uma bagunça aqui, meu irmão Precisava ter uma mesa um pouco maior Mas beleza Tirar essa caixa daqui Ó, dentro aqui da caixa Ainda vem... Acho que é um manual, né? Vem um manual e mais adesivo Vem esse manualzinho aqui, ó Normal Manual nada demais Beleza E... Mais adesivos Chroma Tem adesivo agora aqui pra... Pra dar e vender Então vamos tirar essa caixa daqui Botar a caixa aqui Ó o tecladinho que eu tô usando Coitado, né? Puta merda E aqui vai ficar o mousepad O mousepad aqui Põe o mouse E aí, ó Ele acende as luzes, né? Casando com tudo que eu tiver chroma aqui Então... Mano, é frescura, tá ligado? Só porque sim Aqui, deixa eu até apagar a luz aqui Pra ver se dá pra ficar um pouco melhor Ó Ele fica assim Fica mudando de cor E... Parece que tem como regular Tem o software da Razer, né? Enfim, é isso aí É... É um mousepad bom E também é bonito Certo? Então... Vai ser legal Pra tudo Esse mousepad E... Eu tô com pressa Eu tô ansioso Vou dar esse aqui pra cá Tô fazendo aqui Tudo cagado Esses unboxings Bem na pressa mesmo Porque eu tô ansioso Eu quero ver como vai ficar É... Aqui Com tudo Com todas as coisas Que eu comprei Beleza? Então vamos correndo pro próximo Não se esquece Deixa o like Deixa o favorito Se inscreva no canal Participe dos nossos grupos Estão tudo na descrição Você vai ser muito bem-vindo E eu espero que você curta aí O nosso conteúdo As nossas streams E tudo mais Caso você ainda não nos conheça Certo? Então valeu aí Bora pro próximo Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau